O dadaísmo se contrapõe, sim, ao futurismo. Porque, primeiro, o futurismo fazia essa apologia à máquina, à máquina de guerra, especialmente. Eles estavam muito associados a um proto-fascismo, porque o fascismo era um embrião, não existiam partidos fascistas ainda, porque o partido fascista, ou fascismo, vai surgir um partido em 1922. Mas já existe um embrião. Até também os artistas que se envolveram com o futurismo e hoje se fala com o fascismo, não era bem o fascismo. Eles eram anárquicos, era anarquia. A anarquia foi uma tendência bacana no final do século XIX. Quando eu falo bacana, pode me entender como assim. Uma onda de pessoas interessantes, vamos dizer assim. Então era bacana, a anarquia era interessante. Inclusive o meio, o entorno de grandes artistas pós-impressionistas, muitos deles eram de uma atividade anarquista, inclusive como vida própria. O Van Gogh passou por essa experiência também. Mas quero chegar posteriormente. Os futuristas, eles dão essa apologia à máquina, à resistência, ao posicionamento das mulheres. Eles têm isso. Os dadaístas queriam que fossem banidas as máquinas de guerra. Eles não faziam uma apologia ao desenvolvimento da tecnologia, ao contrário. Eles estavam buscando uma expressão muito mais espontânea, muito mais do automatismo psíquico, que era um movedor das ideias dos dadaístas, que vêm das teorias da psicanálise, enfim. Agora, para fechar, a arte cinética, embora essa relação feita seja bem interessante, eles não têm esse espírito crítico. Até porque eles se inspiram muito no construtivismo russo. E o construtivismo russo, ele tinha um pouco... Porque o construtivismo russo vem... O construtivismo russo vem... Tem uma influência muito grande do futurismo. Tanto que, no início, se chama cubo-futurismo. O Mayakovsky chama, trata como cubo-futurismo. O Malevich também, no início. Cubo-futurismo. E, então, eles têm um pouco dessa relação com a máquina, sim, com a tecnologia. Tanto que as obras deles, muitas vezes, usam da tecnologia. Mas, agora, nas décadas de 60, 70, 80, o artista que faz arte cinética, ele está brincando um pouco, quero dizer, brincando isso, trabalhando de maneira lúdica, seja com a própria máquina, seja com o próprio conceito de arte. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto